A ciência vai passar, mas enquanto não passa, vai durar um dia de cada vez. Vai durar um dia de cada vez. Paciência vai passar, mas enquanto não passa, vai durar um dia de cada vez. Afonso Borges Paciência vai passar, mas enquanto não passa, vai durar um dia de cada vez. 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 Um dia de cada vez. Um dia de cada vez.